Mostrarão meu dia Na roça dançando Mestiça formosa Teu olhar assolgado Um lenço de cores No oceio cruzado Nos lobos da orelha Pingentes de prata Que linda mulata Por quem o feitor Dizia o que andava Perdido de amor Dizia o que andava Perdido de amor Em torno das legas Navas da fazenda A vela correia Gentes amadores E aos ditos galantes Devinos amores Abrindo seus lábios Abrindo seus lábios Dizia que verás E sonhos de amor Pobre mascote Pobre mascote Que em noites de lua Cantava modinhos Amando a faceira De olhos rasgados Dizia o que andava 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 Chorava Chorava na sombra Perdido de amor O que andava Legenda Adriana Zanotto